Olá, crianças, tudo bem com vocês? O professor espera que sim. Então, vamos para mais uma semana de atividades? Aqui no português, vocês vão fazer a leitura das frases e das palavras com J, da frase e das palavras com L. E depois vocês vão copiar no caderninho de vocês com bastante capricho, tá bom? Logo em seguida, aqui embaixo, nós temos um texto que se chama Janela. E aí, esse textinho, a gente vai completar ele somente com palavras que se iniciam com a letrinha J. Por exemplo, a primeira frase. A fica preta quando está madura. A, o quê? Jabuticaba fica preta quando está madura. Então, com a ajuda da mamãe, do papai, de um irmão maior, vocês vão completar as frases com as palavras que se encaixam em cada uma delas, tá bom? Aqui embaixo, nós vamos trabalhar dezenas e unidades. Unidade é cada quadradinho desse. Dezena é cada dez quadradinhos desse. E aí, a gente vai completar. Então, aqui, o cinco é a unidade e o dois é a dezena. Então, eu vou colocar o cinco embaixo da unidade e o dois embaixo da dezena. E assim, nos demais números, tá bom? Aqui, nós vamos decompor os números, as dezenas e as unidades. Então, ó, vinte e cinco. Eu coloco o cinco embaixo da unidade e o dois embaixo da dezena. O trinta. O zero embaixo da unidade e o três embaixo da dezena, certo? Em ciências, nós vamos trabalhar a loteria sobre o coronavírus. O que é isso? Tem algumas frases aqui que falam sobre o corona. E vocês, com a ajuda da mamãe, vão ver se essas frases são verdadeiras ou falsas. O coronavírus é contagioso? É verdadeiro. Então, eu vou fazer um X no V de verdadeiro ou no F de falso? Eu vou fazer um X aqui no quadradinho do V de verdadeiro. E assim, vocês vão fazendo nas demais frases, tá bom? Com bastante atenção. No português, nós vamos fazer a leitura da quadrinha, que é uma quadrinha que trabalha a letra L. E aí, aqui embaixo, depois, nós temos algumas atividades. Na primeira, vocês vão circular todas as palavras que se iniciam com a letrinha L. Na segunda, de acordo com a quadrinha, a quadrinha fala que o livro acende uma luz na... Aí, vocês vão ter que ver aonde que é. Se é na sala, se é na mente ou se é na cozinha. E aqui embaixo, depois que vocês circularam todas as palavras com L, vocês vão copiá-las uma em cada quadradinho desse. Na matemática, vocês vão realizar as adições, que são as continhas de mais, com bastante atenção. Então, 9 mais 1, vocês vão lá, vão contar ou num dedinho ou num lápis de cor, do jeito que for mais fácil pra vocês. Nessa matemática aqui, nós vamos resolver as subtrações, né? Com dois algarismos, unidade e dezena. Nós vamos sempre começar pela unidade. Então, 5 menos 3, eu vou lá, conto no meu dedinho e coloco o resultado. 7 menos 2, mesma coisa, conto no dedinho e coloco o resultado. Lembrando, é sempre primeiro a unidade e depois a dezena. Aqui, nós vamos trabalhar um ditado recortado da letra J. Então, nós temos as figuras aqui, janela, jipe, jarra. Vocês vão recortar as palavrinhas aqui e colar embaixo do nome da figura correta. Por exemplo, janela. Eu vou achar onde está a janela e vou colar aqui embaixo a palavra janela. E na matemática, nós temos alguns balões aqui e temos os números no balão do meio. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o sucessor e o antecessor. Por exemplo, o 18. Quem vem antes do 18? O 17. Quem vem depois do 18? O 19. E assim, a mesma coisa nos demais números, pessoal. Uma boa semana para vocês e bons estudos!